Será que tem alguma coisa aí dentro? Parece lava, né? Quem gosta de brincar de massinha? Tá com sede, Maria Clara? Sim! O que você tá tomando? Agarro de coco Que delícia! Tá com sede, Miguel? Sim! O que você tá tomando? Água normal Toma um de ferro? Uhum! Uau! Vamos começar, Maria Clara? Sim! Que cor que é essa? Massinha? Pink! Em português? Rosa! Será que tem alguma coisa aí dentro? Uma bolinha? Sim! Uma bolinha pinga-pinga? Pinga-pinga! Ela pinga muito! Mostra aqui essa bolinha! Pai! 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 Pai, mãe, eu tô sujo! Como que vai? Não tá sujo! Pai! Pontinho! Pontinho! Isso, aperta bem! Aperta bem! Aperta bem! Aê! Que lindo! Mostra o seu coração! Nossa! É o coração mais bonito que eu já vi! Miguel, vamos lá? Sim! Que cor é essa massinha que você tá usando? Blue! E em português? Azul! Muito bom! Nossa, tá pesada essa massinha aí! O que será que tem dentro? Já fui um gosto! Olha essa bolinha! De quem será essa bolinha? Miquel, olha só a bolinha! Tchau! Como se chama essa carinha? Scary! E em português? Assustado! Muito bom! Pai! 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 Vai cair! Vai cair! Vai passando! Pode jogar! Ai! Vamos lá, Miguel! Fazer a sua forminha? O que é? Um círculo? É! Nossa! Você gosta bem com a camisinha? Não! Não! Tinha! Não! Tinha! Não! Será que vai dar certo, Miguel? Não sei, vamos ver Uau, um círculo e um coração Vamos lá, Maria Clara, fazer um lindo quadrado Que cor que é essa massinha? Ode E em português? Laranja Filha, essa não é o vermelho? Sim E em inglês? Verde Muito bom Deixa eu pegar essa rosa e tirar ela daqui Sede Sede Sede? Sede? Como que é sede em português? Sede E em português? Sede Ih, Maria Clara, essa bolinha não é sede, é happy Happy Happy, né? Feliz Isso Vamos fazer o quadrado? Sim Muito bom Amor cadado Tcharam Muito bom Temos um quadrado, um círculo, um coração E agora, o que que é agora, Miguel? Green E em português? É, verde E qual que é a forma que você vai fazer? Estireira Muito bom Muito bom Já achou o que tem dentro? Já Deixa eu tirar o mesmo Caramba, nem vi Não Cebolinha 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 É mesmo o Cebolinha? Sim Miguel, quem que é? O Cebolinha Uau, que legal Posso brincar? Pode Vamos fazer a forma? É Eu acho que é ao contrário, hein, rapaz? Nossa, que força Nossa, que força Assim eu vou sozampo Mostra a sua super estrela Temos agora um quadrado, um círculo, um coração e uma estrela Vamos lá, Maria Clara, que cor que você tem aí? Estrela Essa é a forma, né? Que cor, que cor que é essa? Laranja Inglês Onde? Muito bom Muito bom, vamos fazer a estrelinha? Que estrelinha linda, parabéns! Agora temos um quadrado, um coração, duas estrelas e um círculo. O que você vai fazer agora, Miguel? Um triângulo. Muito bom, que cor que é essa? Amarelo. Muito bom, em espanhol. E em inglês? Yellow. E em português? Amarelo. Isso. Miguel, que carinha é essa daí? E em português? Bravo! Boa! Vamos fazer o molde? Vamos! Ficou pronto o triângulo? Sim! Lindo! Miguel, qual que é esse daqui? Pink! Quadrado! Pink! Maria Clara? Pink! Que forma é essa Maria Clara? Coração! Miguel! Estreira! Maria Clara! Essa daqui ó! Estreira! Miguel! Círculo! Maria Clara! Círculo! Círculo! Vocês sabiam que tem mais uma surpresa? Sim! 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 O que que é? Outra bolinha! Outra bolinha! É a massinha de areia! Massinha de areia! É uma bolinha legal! É uma bolinha legal! Então tem uma massinha de areia rosa e outra azul! Muito legal a massinha de areia! Nossa! Que bolinha especial! A sua também tem Maria Clara? Tem! Que linda! Onde? 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 Traz a bolinha! Traz a bolinha! Sumiu! Miguel é igual a areia de praia? Hum... Mais ou menos! Dá pra apertar assim ó! Dá! Manta tudo! Cadê a bolinha? Cadê? 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 Sumiu! Cadê? Sente! Faz uma mágica para aparecer! Sala Bento! Sala Bento! Sala Bento! Sala Bento! A bolinha apareceu! Uau! Como você fez essa mágica linda! Quer fazer junto comigo? Sim! Então vem aqui comigo! Se você gosta de massinha então quer ver no like e compartilhar nesse canal e se quiser quer brincar de massinha com a gente? E aí vem aqui com a gente! Tchau, tchau! Pessoal! Quando a massa em areia coloca na mesa ela fica dura! Aí quando coloca na mão ela derrete! Parece lava né? É! E... Assim... Põe na mão... E... 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 Põe essa bolinha! Aí pontinho! Lindo, lindo, lindo! E os parabéns! E aí O que é isso?